A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa que eu apresento toda toda sexta-feira às quatorze horas e sábado com reprise às doze e quarenta e cinco. Tô muito feliz hoje o nosso Papo na Varanda é o de número trezentos e trinta e dois. São trezentas e trinta e duas famílias que nós visitamos, entrevistamos e cada um contou um pouco da sua história nesse programa que a gente faz aqui na Rádio Ampere. Que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a domingo com todas as informações e que divulga uma foto também dos nossos entrevistados do nosso Papo na Varanda do Jornal de Beltrão, né? Que você pode acessar o site e acompanhar todas as notícias. Tenho apoio também, quero agradecer o amigo Iselso e a Lígia, né? Da Videfoto Central, que também eles dão de presente uma foto para o nosso entrevistado e também para o nosso arquivo, uma foto de vinte por trinta pra gente guardar, né? Então, esse Papo na Varanda há muito tempo, meu amigo Léo e a Beatriz, que moram próximo aqui, da onde nós estamos, nós estamos na comunidade de linha Alta União, município de Santo Isabel do Oeste, mas é longe, padaná de Santo Isabel, cortamos curva pra cá, cortamos curva pra lá, pergunta aqui, pergunta ali, mas nós chegamos na casa do seu Sebastião. Uma senhora falou, ó, o senhor pega naquele primeiro gaio à esquerda ali, o senhor pega naquele gaio à esquerda, o senhor já chega lá na casa dele. Vinte quilômetros daqui lá, é. É, e nós pegamos o gaio e chegamos, chegamos aqui, damos umas buzinadas e encontramos aqui o seu, o seu Sebastião Brás, que nasceu no dia dez de maio de mil novecentos e trinta e nove, vai fazer oitenta e cinco anos agora em maio, pessoal, esse jovem que está aqui do meu lado. Casado com a dona Albertina Meurer Brás, que nasceu no dia quinze do quatro de mil novecentos e quarenta e seis, sessenta anos de casado, contou ele, depois ele vai contar, que já casou umas cinco vezes com ela, mais ou menos, né? E eles tiveram dez filhos, um em memória, que nasceu, nasceu morto, né? Depois eles têm o Nésio, que mora em Alto União, a Dirce, que mora em Rondonópolis, a Geni, que mora em Nova Prata, o Valdir e o Valmor, que foi dois numa taquarada só, são gêmeos, né? São gêmeos. Gêmeos. O Valdir e o Valmor, que vieram dois num num tiroteio só, o Valdir mora em Rondonópolis e o Valmor mora aqui no no Alto União. Aí temos a Irene, a Irene que nos recebeu aí na sua casa, disse que já me conheceu só pela voz, então tá bom. E temos também a Rita, que mora em Nova Prata e o Paulo, que mora em Santa Isabel e a Marta, que mora em Joinville. Eu acho que não tinha televisão naquele tempo, porque o negócio funcionava, né? Nem luz, não tinha. Nem luz? A luz era uma velhinha, a luz era uma velhinha, acesa de noite, acendia com cruzinha, assim, uma velhinha, né? É. E o colchão de palha. Colchão de palha. Colchão de palha. É. Ah, que maravilha. E o seu braço? Vou chamar de braço, seu Sebastião. O senhor nasceu aonde? O senhor nasceu aonde? Nasci lá em Porto União, pra adiante Porto União lá. Eh, hoje é município de Iriunópolis. Iriunópolis. Iriunópolis, é. É, isso aí. Quarenta e cinco quilômetros pra lá de 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 Porto União, é. Pra lá de Porto União. E era família muito grande, a sua família? Como é que era o nome do seu pai? Era Sebastião Marcelo Brás também. Nós também éramos dez irmãos. Dez irmãos. É. E o nome da mãe? Mãe era Rosalina Lintzmeier Brás. Ah, muito bem. Dez irmãos. E vocês trabalhavam na roça lá? Sim, se criamos trabalhando na roça. Ah. É, fazia erva lá, tinha erva também, né? Ah, havia uma região de erva, né? É, região de muita erva lá. Tinha o talo barbacoa? Isso, o pai tinha. Tinha? Tinha. É. É, fazia fogo num cano. Sim. É. Aí com o calor ia lá, pra secar a erva. Pra secar a erva. Desmaiar com um cavalo lá. Ah, um rodo. É. E vocês vendiam essa erva? Vendia, levava na na estação, no Poço Preto lá, tinha a estação de trem lá. Daí de lá ia pra fora, pro estrangeiro, não sei pra onde. Naquele tempo tinha trem lá, né? Tinha, tinha trem. Trem. É, dava dezoito quilômetros o trem lá, onde é que nós morávamos lá, é. Hum. Você chegou a andar nesse trem? Andei e quando eu tava servindo, eu ia, toda semana eu ia pra casa, daí eu voltava e ia andar de trem, pra vir no porto lá. Embarcava em Poço Preto, daí até no Porto União, vinha de trem. É de trem. Olha só, o senhor foi pra escola? Fui, graças a Deus, fui até o Quarto Livre. Quarto Livre? É. Aquele tempo é o que tinha, né? É o que tinha. É o que tinha. Na escola? É. Primeiro eu fui parar na casa de um tio. E depois parei na casa do meu avô um pouco. Aí meu avô veio embora pro Paraná, daí eu fiquei na casa de um padrinho um pouco também lá. E daí depois, quando eu fiquei maiorzinho, eu já ia de a pé de casa lá. Dava uns cinco, seis quilômetros, eu acho que mais ou menos. Daí eu ia na aula de a pé, né? Na aula a pé. Eles se levantaram a madrugada. Naquele tempo não tinha negócio de ônibus e comida na escola, tinha que levar merenda numa sacola, uma batata, um pão, não era assim? Levar uma batata doce, senão uma rapadura. Era um pão. É verdade. Olha só. E o senhor diz que serviu no quartel, é isso? É. No quartel, é lá em Porto União. Porto União? É. Na engenharia, né? É. Lá tem um uma sede, né? Do quartel. Até hoje lá, né? Tem até hoje, é. E o senhor serviu muitos anos lá? Não, eu servia, comecei em janeiro e em meio de novembro eu dei alta. Dei alta. Só foi pra cumprir um ano, então. É. Iniciando que o senhor ficou lá, o que que vocês faziam no quartel? Ah, nós, sabe, fazia manobra e de tudo um pouco física e coisa, né? Sim, sim. E saímos fazer caminhada de a pé, assim, né? Com mochila nas costas. Ah! Acampamos lá com a barraquinha. Cada um levava metade da barraca nas costas, né? Ele armava, as duas faziam uma. Sim. E ali, como tinha o Rio Iguaçu, o pessoal não fazia vocês nadar também? Não, só quem queria nadar, senão não era obrigado, né? Sim. Daí era... Tinha aqueles caícos grandes pra fazer ponte, quando caia uma ponte, daí nós ia arrumar a ponte, quando estragava, porque aqueles caícão grandes faziam uma ponte no rio, né? É, assim que funcionava? É. Olha só. Pra assistência, né? É. Bom, no quartel, com certeza, e tinha muitos jovens, muitos rapazes? Tinha uns oitocentos e pouco lá, né? Oitocentos e pouco. Então, era um tedel de gente. É, eu fazia pão e também fui enfermeiro um tempo lá, né? Enfermeiro? É. E daí até deram aula pra nós, até pra... pra segurar seu neném, pra se fosse na guerra, né? O senhor foi parteiro. Precisava ser parteiro. É. Não precisava chamar. Como é que era, avó? Daí não precisava chamar o médico, nada, né? Porque o parteiro tava lá, né? O parteiro. Inclusive, fala. Nossos filhos, nenhum fez pré-natal. Ah. Não tinha, né? Que quando... Tinha. Por último ali, que começou a vir, depois que os filhos já tinham nascido, que começou a vir o pré-natal no hospital, né? Como é que era? Ele era o que fazia o parto da senhora? Sim, depois dos mais velhos, quando nasceu o filho, umas velhas e a filha, foi uma mulher que ele trouxe, que ele foi buscar essa parteira. Sim. E daí ele trouxe aquela parteira, daí cada vez que nascia um, depois ele que era o parteiro. Ele era o parteiro. Ele era o parteiro. Ele não dá nem tempo. Hã? Não dá nem tempo. Eu tava cortando trigo ali, quando nasceu o gêmeo. Aí a mulher mandou o piazinho mais velho e me chamar lá. Eu vim ali, daí nasceu os dois. Aí eu lavei eles, cortei o imbigo, ponhei numa caminha, ponhei água a esquentar e voltei lá. Tinha uma senhora ajudando a cortar trigo. Digo, dona Catarina vai lá matar um frango, porque a mulher tá com dois pião lá. A velhinha saiu correndo tudo. Em mil metros, nós tava cortando trigo lá. Olha só, nasceu os dois e ele veio. É, daí ele veio. Mas nós tínhamos um rapaz que parava com nós, né? Eu pedi... Sim, o Pedrinho parava aqui, né? E a senhora, de repente, vai chamar o marido lá pra vir. E daí o primeiro até ele veio ligeiro, o neném, né? Mas o segundo tava quase indo pro hospital. Porque demorou um pouquinho mais, né? Era mais vicioso, acho, não sei o que que deu, né? Olha, e foi o Valdir e o Valmor? Valdir e o Valmor. O Valmor mora aqui, o Valir lá em Mato Grosso. Olha, Valdir e Valmor. Olha, eu até hoje não fiz nenhum papo na varanda que conversasse com um homem que fosse parteiro, então. Aprendeu no quartel. Isso aí aprendeu e foi parteiro, porque imagina que não tinha ninguém perto. Assim, pra fazer a... Então, ele que aprendeu, ele vinha fazer, ele fez o filho, daí ele vinha tirar também, né? É verdade, é verdade. Ele não economizou muito, porque eles tiveram dez, né? Dez pra criar dez filhos, né, vó? É trabalhoso, né? O terceiro, assim, moreu, né? Mas ele moreu, assim, quando nasceu já tava morto. Deu amenergia, entendeu? E como é que era cuidar dessa criançada toda? Fazer polentes e o parroça trabalhar? Como é que era? Deixa ele falar. É, fala. Quando podia ir pra roça, ia pra roça. Senão, eu ficava ajudando a mãe a cuidar das crianças. Pois é. A menina mais velha, quando tinha seis anos, eu tinha pião ali, a mulher ficava doente, a mulher tinha um problema de ataque, ia pro hospital, ela fazia almoço pra todos os piões aqui. Com seis anos de idade. Seis anos de idade, a menina fazia tudo? Fazia. Olha só, tão vendo aí, pessoal que estão... Hoje as crianças não querem mais trabalhar, né? Hoje em dia dizem que crianças não podem trabalhar, né? Nós criamos tudo eles no serviço. Tudo deu trabalhador. Tudo trabalhador. É. E o senhor conheceu a dona Albertina onde? Ali mesmo, na União, ali embaixo, ela morava ali. E daí eu fui passear na casa de um compadre meu, que até eu era padrinho de casamento dele. Eu tava passeando lá, a mulher tava lá. Daí começamos pra rolar lá e no dia do Natal, e daí já eu comecei a namorar. Dia 25 de... de... dezembro, né? Daí dia 25 de janeiro, eu já falei o casamento. Dia 25 de março, eu dei a aliança. Dia 25 de abril, eu dei os nomes. Dia 25 de março, eu dei. Que barbaridade, foi? Fica disso que ele... Seis vezes ele casou, né? O senhor fez a conta que ele casou seis vezes? É, ele me disse que casou seis vezes. Como é que foi isso? Ah, mas é que nós casamos primeiro, tinha que ir lá em Beltrão. Fui de carroça até lá no Ampere. Carroça até no Ampere? É. Daí lá, pusei na casa de um tio meu lá, que morava lá. E, duvidar, o senhor conheceu, era pai do Mudo lá. Mudo, morou muito tempo. Como é que era o nome dele, o senhor lembra? André Gondaschi. Não tem lembrança. Daí, de Santa Rita, lá era. E daí, eu fui de ônibus ali de Beltrão pra lá. Daí, que dei os nomes lá em Beltrão, no padre e no cartório, né? E daí, casei pro padre e o cartório. Daí, depois, eu tava fazendo financiamento, tinha queimado aquele cartório. Aí, o documento não valia mais. Tive que fazer outro. Daí, fui lá e casei de novo. Pra valer o documento, né? Porque aquele não valia. Até ele tinha uma listra verde. Lembra? Primeiro, tinha uma listra verde naquele. Exato, exato. Daí, disse que não valia mais. Não valia mais. Casou mais um Lô de Melo, então. Foi rápido? O senhor casou aqui mesmo na igreja de Santa Isabel? Foi aqui? É. Lá em Beltrão. Lá em Beltrão, aquela vez. Lá em Beltrão, é. E daí, depois, com 60 anos, eu fui, uns 50 anos, fui lá em Rondonop, meu filho tava com 25 anos, casado. Daí, fez uma festa lá. Aí, casemos lá em Rondonop. Um casamento de luxo, hein? Isso. Eles compraram até a leão sebrou. Mas também os 10, os 9 filhos. E agora, com 60 anos, não casemos aqui. Aqui na nossa igreja mesmo. E quando fizer 70, de novo. É, se nós estivermos vivos até lá, né? Mas com certeza, estão muito jovens aqui. Viu lá de União da Vitória, Porto União, né? Porto União, né? É. O senhor morava, né? De lá, por que vocês vieram aqui pro Paraná? É, eu tinha um... O meu avô veio morar lá no Santana. Daí, de lá, minha tia, vieram aqui pro Facão, como dizem antigamente, que chamavam de Facão, né? Eu lembro dessa linha Facão. Isso. E daí, ele é... O filho dela era fiado do meu pai. Foi passear pra lá e disse, vai pra lá, lá tem terra barata e tal. Daí, eu pensei, depois que eu tava servindo, quando dei baixo, eu digo, vou ir. Até com o Deni, nós estudamos pra engenheiro, pra medir. Deni Schwartz, o senhor, o senhor estudou com o Deni? É. Daí, era pra vir medir aqui. Mas daí, eu vim, na verdade, eu vim na frente deles. Eles vieram em Beltrão. Daí, o primeiro jipe que entrou aqui foi do Deni. Vieram me buscar aí pra me ajudar. Eles trabalharam na engenharia, assim, no mato. Daí, meu tio falou, meu avô falou que morava ali. Não, não vá, porque aqui, vocês vão medir uma terra ali, passa a divisa numa terra do outro. Aí, tem muito pistoleiro, tem mato, num carreiro lá. Uma picada. Daí, eu não fui com eles, né? Daí, fiquei aqui pelhando. Foi desmatando. Era puro mato. Lasquei madeira. Lasquei tabuinha. Até tem madeira. Até hoje, sacando madeira ali, é da primeira casa que eu fiz. E daí, segundo, isso aqui é a terceira casa que eu fiz. Essas madeiras aí, é pinheiro que eu plantei e serrei aqui. Crioulo. Essas tabuas aí. Com 37 anos, eu serrei essas madeiras lá. fechou essas madeiras, por isso eu digo que tem que plantar. E fiz a casa, é. Só mato, só mato era aqui. O senhor veio, para entrar aqui, então, o senhor veio para onde? Para o Santo Isabel? Para o Santo Olom? Eu vim para o Santo Olom, até vim ali em São Pedro, dali de São Pedro, que vim para cá. Ali na Serra do Nésio, aqui embaixo, o senhor subiu, por uma subida ali, né? Ali era um carreiro de anta, daí eu abri para entrar. Carreiro de anta? É. Daí tinha uma... O pessoal ia passar o dia a pé ali. Daí abri para entrar com uma carroça, para trazer madeira para cima. Eu lasguei pinheiro ali em São Pedro, e daí trazia num carretão ali. Daí eu tinha a truxa de São Catarina, truxa uma carroça, dois cavalos, duas mulas, um cavalo e um aego, duas mulas, quer dizer. Daí eu fui vivendo aí, né? Derrubando, roçando e derrubando a muque. Não tinha mosto fero nem lá, na época, né? Não, não, não. No serrote e no machado. É. Tinha pinheiros aqui também? Aqui não, senhor. O que tem ali eu plantei, né? É crioulo esse aí. Eu trouxe até semente lá, de São Catarina, da terra do meu pai, plantei aqui. E ainda tem ali, tem aqueles dois lá. É, estou vendo, estou vendo. Cinquenta e poucos anos. Daí os outros aqui eu derrubei. Daí eu tenho bastante plantado e uma mais nova. Então quando o senhor veio para cá, sessenta e poucos anos atrás, o senhor veio direto aqui para esse local? Vim, é. Eu fiquei uns dois anos sorteiro aí, parava aqui um pouco, fiz um rancho aqui, e trabalhar dia de semana. No fim de semana eu ia ali para São Pedro na casa da tia, né? E daí depois, quando eu casei, eu vim morar direto. Daí veio direto para cá. Já fez um rancho de tábua lascada? Tábua lascada. Coberto de tabuinha? Tabuinha. Até o suai era lascado também. Olha só. Até o suai. Até o suai era lascado. Olha só, o senhor Brás está contando muitas histórias aqui para nós. E aqui, a comunidade sempre era aqui. Me conta um pouco, fala um pouco da comunidade aqui. Eu vi ali a igreja, o pavilhão. Primeiro lá embaixo, no Santo Afonso. Lá, até ajudei a construir lá, né? E daí depois que, com o tempo que eu estava aqui, daí formemos outra igreja aqui. Aqui tem Nossa Senhora Aparecida aqui para cima. Tem outra igreja Nossa Senhora Aparecida aí. Daí ajudei a construir ali também. Aquela que nós passamos ali, será ou não? Não, lá é de São Pedro, né? Nós passamos uma aqui, nós viemos por os aviários aqui. Ah, essa aqui então. Nós acabamos se perdendo numa estrada e entramos. Nós viemos por uma estrada de chão. Nós viemos lá por São Pedro, lá é tudo asfalto, até pertinho aqui. Eu falei para a minha secretária, ela que me colocou nesses matos aqui. Sofremos, Anny. Quando você vier lá na linha São Paulo, tem um carçamento assim, numa subida. Subisse naquele carçamento ali, desce assim, e logo sai ali embaixo no asfalto de novo. Ou senão pela anunciação, né? Agora já estamos aqui na sua casa, é importante que nós estamos aqui. Então, devem ser construído aqui essa igreja aqui. Sim, construímos ali. E morava muita gente aqui? Aqui tinha 84 moradores quando construímos a igreja ali. 84? Não tinha igreja, não tinha igreja. É. Hoje devem ter, contando os agregados, acho que tem 19 ou 20. 20? Olha só. É. Mas aqui tem bastante lavoura. Tem. Tudo bem que é tudo com a máquina, hoje em dia não é mais, não é mais com enxada e machada, né? Aqui, aqui, só na nossa comunidade, devem ter quase 300 arqueiros de lavoura. Até nós ainda estamos meio mal de estrada porque estamos precisando um pedacinho, três quilômetros tem asfalto aqui. Mas aí falta um pedacinho de asfalto ali. Pedimos para o prefeito, prometeu isso aí, não saiu, pode ser que agora esse ano sai. Acho que sai, né? E a senhora nasceu aonde, dona Albertina? Vai falar. Onde que ela nasceu? Grã-Pará. Grã-Pará, Braço do Norte. Olha, a senhora sabia que eu nasci em Braço do Norte? Eu nasci lá. Olha, então achei uma conterrânea aqui. Grã-Pará, Braço do Norte. É, eu saio de lá. É isso aí. De lá. Meu pai era do, como é, ali tem mais uns lugares, Grã-Pará mesmo, Grã-Pará, meu pai, morreu há poucos dias com 94 anos, nasceu também em Grã-Pará, ali era Grã-Pará, já estava em Forcadinha, né? Do Norte, Forcadinha, por aí era lá, né? Olha só, como é que era o nome dos seus pais? Meu pai era Elia José Meurer, e a mãe era Maria Feuser Meurer. E eram muitos irmãos? Agora não me lembro. Não lembra? E por que que vocês vieram, por que que seus pais vieram para o Paraná? É porque eles vieram para cá, acharam um lugar bonito e bom, daí vieram para cá, né? Criaram os outros filhos para cá, né? Sim. A senhora foi na escola? Fui. Lá em Grã-Pará mesmo? Não, depois eu fui em Francisco Beltrão. Beltrão? Viemos morar para ali. Viemos morar lá. Ah, moraram em Beltrão. E assim, no interior, né? No interior. E daí nós viemos morar lá, daí eu ia na escola, mas assim, de dia eu ia na aula, primeiro, quando eu era mais pequena, e de noite, eu parava na aula, junto com a professora, daí assim... Lembra que comunidade era aquela... No 14? Ah, no 14, no 14. E daí, de noite, então eu ia brincar com as crianças dela, que eu parava assim na casa dela, né? Sim. Daí ela fazia janta, lavava a louça, e sentava, e eu, errada as crianças dela, assim, brincar e cuidar das crianças dela. Cuidar das crianças. E daí depois ela sim me ensinava a doutrina, o catecismo, que nós dizia, né? Sim, sim. E me ensinava a aula. Sim. Depois de lá que vieram mais pra cá daí. Depois de lá, nós viemos mais na União do Oeste. União do Oeste. Pertinho da igreja ali, Pertinho da igreja ali. Pertinho da igreja ali, né? Pois é o... O santo da igreja ali foi o... Santo Afonso, o meu sogro, que comprou e deu. O santo Afonso... É. O santo Afonso... Ele era Afonso? Não, ele era José Meuro. José. É José Meuro. E hoje a igreja aqui é Santo Afonso. Lá embaixo, Santo Afonso. E aqui, essa aqui onde o senhor passou, é Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida ali. E o Léo e a Beatriz, conhecem bem eles? Conheço, eles moram ali na esquina, ali embaixo. É. Léo, e o Léo me contou umas histórias, viu? O Léo me contou umas histórias que o senhor tinha um fusca que carneava cabrito e ia vender em Santos. É isso? É verdade? Ah, é. Aí eu matava três, quatro cabritos e ia te levar a vender lá. Aí eu comprava rancho e coisas que precisavam, né? Eu não tinha como comprar rancho. Ah, eu tinha. Eu conheço esses cabritos, essas coisas, né? Eu tinha muitos cabritos. Daí eu vendia os cabritos e comprava rancho, pra comer e os fios, né? É, como é que é? Um tempo eu tinha 180 cabritos aí. Eu não entendi. Meu Deus do céu. É. Fiz cerca e taipa ali, assim mesmo. De vez em quando ele saiu ainda. E o outro dia um fusca. Tinha, é. É, primeiro eu comprei um jipe, depois uma picape, depois troquei a picape pra rural, depois comprei esse fusca, daí do fusca eu comprei um Mercedes, daí vendi um Mercedes, peguei uma Kombi a diesel, daí vendi a Mercedes e a Kombi, comprei uma terra ali por fio, é. Daí comprei um golo, depois comprei outro golo, daí agora eu tenho a caminhoneta. aí comprei três trator, um Mazze 235 e um 65X, e tinha comprado em anos 72, eu comprei um agralizinho e tá funcionando até hoje, meu filho tem ali, com a 116, pequenininha, sabe? Então era pra esquecer a inchada, trilhadeira, porque naquele tempo era só isso, né? Sim, eu tinha trilhadeira, você ia triar pra povo aqui, e triava dia e noite. Nós queriam ir até dia e noite, na roça aqui em cima. Como é que é, vó? Nós trabalhava assim, morava ali embaixo na casinha, né? Sim. Eu tirava leite, daí nós vinha carpi de noite, aqui na roça. No começo? No começo. E daí aquelas madeiras que estavam lá, ele amontoava tudo e fazia, põe fogo na escalheira pra nós carpi. Pra carpi, mas aqui? Foi o ano que nós casemos, né? Daí era meio pobre, né? E teve que fazer raça de tigüera, que não é só de mato, né? Daí na tigüera tinha que carpi, né? Daí nós, de dia era quente, eu cortava os gaio, fazia as caieiras, e daí de noite vinha ali, metia fogo nas caieiras e aproveitava a luz do fogo e carpi. Olha só! E era, o feijão era plantado, feijão milho, só com aquela maquininha lá, treque-treque lá, né? Arrancada a muca e maiada a manguá. É. E os filhos foram estudando aqui por perto? Foram. Nove filhos, fala um pouquinho da filharada aí. É, estudaram aqui na esquina, tinha uma escola ali, daí iam ali. Daqui dá uns dois quilômetros. Daí um tempo, depois, uma parte tinha um lá na estrela, que daí já era ginásio, né? Se não, estudaram aqui na esquina. Depois cada um foi pegando o seu caminho, foram trabalhando. Foram casando, nem foi extraviando. Foi extraviando, foi extraviando, né? É. É. Quantos netos vocês têm, lembra, de cabeça? Vinte e cinco. Vinte e cinco netos, bisneto. Neto é dezoito. Neto dezoito e vinte e cinco bisnetos. Isso. E até esse dia, eu acho que agora tem vinte e seis. É. Porque agora, pouco dia nasceu, mais um bisneto. Não, o pessoal não brinca em serviço aqui, hein? Pra se brincar também? Pra se brincar também? Como é que fica, né? É, o pessoal não brinca em serviço aqui, não, mas a família é assim, né? Deve se orgulhar. O senhor nunca pensou em sair daqui, seu Brás? Não, uma vez eu tava, veio um homem aí e me tratou de comprar o sítio. Daí eu até tava pensando em comprar lá pro Mato Grosso. Mas daí o homem não deu o brinque, ele não deu certo o brinque dele lá, ele era lá da Artaneira. E daí o sogro dele morava aqui, vizinho meu. Daí não deu certo, fiquei aqui. Daí depois, quando eu tinha o caminhão, eu viajei até no Acre. E... O que o senhor fazia, homem? Era o Mercedes 1113, 1113 ou 1313? É 1113, é. 1113? Isso, é. Tudo marcha seca, como eles chamavam. É, mas era bom, de volante de draule e tudo, né? Ah, sim, sim, sim. Eu pegava a freta, né? Pegava a freta. É, eu levava, até no Acre eu carreguei cimento em Goiás, pro Rio Branco do Acre. E daí eu ia até a cerejeira ali, pegava a madeira, levava a mudança, e trazia a madeira de lá pra Paranaguá. Às vezes ali pra aqueles do Ampério, Simonato, Simoneto, Simionato, tem Simionato, tem o Simoneto. Uma vez eu trouxe preso, carreguei uma carga em Beltrão. É. Em Beltrão, não, em Cascavel. Eles tinham madeireira lá pra cima, a Roçarola? Eles tinham lá em, lá em, eu sei onde é que eles tinham a madeireira lá, tem em... Vilena, aquela região. Pra diante Vilena, pra diante Vilena. Colorado do Oeste? Colorado, isso mesmo. Então, Colorado do Oeste é a família Roçarola. É, isso mesmo. Eu carreguei madeira lá pra eles aqui. Olha só. E daí eu carregava lá também pra Paranaguá, que ia pro estrangeiro, né? O senhor ia sozinho, motorista, ou levava alguma ajuda? Ia sozinho. Sozinho. Eu ia levar a mudança na ida, daí da volta... Mas ele levava Deus junto. Ele levava Deus junto. Ah, levava Deus. E a senhora ficava rezando pra que fosse tudo bem. Ele ficava em casa, trabalhando na roça, cuidando da fiarada e se virando, né? Ah. A senhora pegava firme na roça também. Firme na roça. Não é? Com os nove filhos aí, tudo pequeno, né? Pequeno. Mas uma parte eu levava, depois os outros ficavam com a menina mais velha em casa e os outros eu levava pra roça. Olha só. Aqui o que tinha? Hã? Cobra. Muita cobra. Quando eu comprei o sítio aqui, eu justei um vizinho ali pra fazer um queijo de roça. Ele começou... E eu tava abrindo a picada aqui, que eu não tinha, era um grupiazá aí que nós... Abrindo a picada pra entrar com a roça ali. Ele começou a roçar lá, daí de meio dia eu desci lá no Oiudágua, ele disse, vamos almoçar comigo que eu tenho um salame ali. Eu já fazia tempo que tinha ali na Secretaria, só comia polenta. salame, eu digo, vou lá. Fui lá e me lavei, lavei a camisa, torci, porque suava de moial. Cheguei lá, o homem tinha matado nove urutu, uma urutu, homem, que chegou a me levantar o chapéu na cabeça. Digo, meu Deus, é esse? Salame, é esse? Digo, tá louco. só tinha, ele tinha só uma polenta assada na chave, sabe? O senhor falou que tinha anta por aqui? Tinha, foi matado, até tinha uma anta ali uma vez. Até eu plantei uma roça ali, essa roça que esse homem fez mesmo. Até na verdade, continuar o caso. De tarde, ele matou mais quatro cobras. Num dia ele matou, matou treze cobras, rapazes, então. Aí eu fui lá e queria devolver o circo pro meu primo, vão embora, lá tem mais cobras do que terra. Falei, tá louco? Não, não, meu avô disse, não tem perigo, cobra mandado por Deus. Cobra só morde se Deus der ordem. Daí eu aguentei aí. E lá em secretaria só tinha cobrinha pequena, mas não tinha cobrinha grande, nunca tinha visto cobrinha daquele tamanho. Olha só, olha só. Daí, quando eu queimei a roça, daí eu fui plantar roça, ele pende dez e uma anta pelo meio lá. Dez, se eu e você for, o mato lá. Aí o meu irmão tinha vindo morar junto comigo, até ele mora aí agora. Aquela vez ele tinha treze anos. Tinha vindo ficar comigo um pouco ali. Daí deu uns gritos, ela entrou no mato arrebentando o Taquara. Daí tinha um peão fazendo uma roça, bem aqui, onde está essa bananeira. Daí eu voltei ali para ele e digo, escute, que jeito, passou um bicho lá que até primeiro eu pensei que era uma vaca, mas não é. Como é que é o raço da anta? Eu olhei lá, a anta tem três cascos, né? Eu nem sabia. Daí eu disse, passou um bicho lá e eu tenho três cascos, assim. Mas lá me deu uns gritos lá quando entrou no mato lá, desceu rasgando o mato. Dizemos a anta, dizem, amanhã vemos. Daí outros dias vieram aí, foram atrás, estava numa lagoa ali. Daí correu, foi lá em cima, para lá da igreja, daí lá do aquação mataram. Carne de anta dá para comer? Dá para comer? É. Daí, por sorte, daí os carneiros ali onde está a igreja estavam assando um churrasco ali. Daí o Dini também apareceu ali, Negipe. E daí assaram a carne da anta e o meu vizinho esse que fez a roça para mim, meio malandro, assou a guás cada anta e deu para o Dini. O Dini até hoje cobre que sou eu, mas não fui eu. Olha só. Ele disse que mastigava, mastigava e largava para trás. Imagine, né? Essa é a roda, que maravilhosa, deu. Sacaneado, doutor Dini. Doutor Dini trabalhou muito aqui na região. Mediu tudo, de Beltrão para Calo ele mediu tudo. Viu naquela Revolta 57, eu estava por aqui então, né? Não, o senhor não tinha chegado aqui. Os meus tios estavam ali em Beltrão, mas eu não estava. O senhor não estava aqui. Eu servia em 59 lá em Porto União, né? E o que eu percebi é o seguinte, que quando eu venho para cá, já que a Ana me colocou em umas estradas meio complicadas, eu chegava em uma casa e perguntava, todo mundo sabe quem é o seu Brás? Oh, eu quero ir lá na casa do seu Brás. Todo mundo conhece o senhor aí, né? Conhece. É, acho que não tem que não conheça. Mas cobrador de conta, né? Não, graças a Deus, graças a Deus a gente não deve, né? A amizade é a coisa, mas eu brinco assim com as pessoas, né? Porque a gente leva na brincadeira. Aquele Fusca que eu tinha, então ficava doendo uma pessoa e eu que levava para o médico, né? Mulher para ganhar neném, tudo tinha que levar no médico, corre para cá. E tudo meio de graça, garanto, né? Uma parte não pagava, até hoje não pagava, né? A gente também não tinha dinheiro para pagar, né? Tinha de levar de graça e ainda agradecendo a Deus que isso aí levava de graça, né? É. Os seus pais vieram morar para cá, faleceram aqui mesmo, na linha União, por aqui, os seus? Os meus? Eles vieram morar um pouco lá na realeza primeiro e daí vieram morar ali embaixo, aqui. Vieram morar em dois mil metros? Não, dois mil metros para baixo aqui, Sim. Meu irmão vendeu a terra lá na realeza e comprou um sitiozinho para ele ali. Eles moraram ali e morreram ali. Os seus pais também? É, meus pais. E os dela? Os dela também morreram ali. Também. Viu? E essa história ali que você estava com um tratorzinho e disse que era nabo e virou aveia que o Léo contou, é verdade? Ah, não. O Léo, Léo. O Léo que me disse, pergunto para ele, você lembra? Esse caos também, né? Esses caos aí. Porque ele disse que o mais contador de caos que tem aqui na região é o senhor e segundo ele. Acho que não. Ele é gaiteiro, né? O Léo é gaiteiro. Ah, ele canta muito com a Beatriz, né? É. Ele canta muito, canta muito. E a senhora é católica? Católica. E a senhora tem uma santinha que a senhora reza mais com a santinha protetora? Eu tenho bastante santinha, mas eu rezo às vezes para todas elas um pouquinho, né? É, para todas elas um pouquinho. E a senhora é feliz? Só assim, agora só feliz. Esse dia estava muito, muito doente. Muito doente. E pode pedir para o meu marido para ver como é que eu andava muito, muito doente esse dia. Olha só, chorava muito. Eu chorava, meu Deus do céu, não tinha o que agradasse. Por quê? Tinha dores ou era depressiva, alguma coisa assim? Era assim, a gente não se acostumava bem, né? E agora eu vi que a senhora está com as moletas aqui para sentar aqui do meu lado, né? Tem problema não, tem as moletas aí. Isso aí é bom que se o seu Sebastião brigar com a senhora, você mete a moleta na cabeça dele. Em dois minutos. Ele fez o cara também, né? Ah, então não dá, cada um tem uma moleta. Não, por causa, eu assim até não podia caminhar assim sozinha, sabe? Porque eu caía muito, muito tombo. Eu, do ano que eu estava caída, daí não podia levantar, precisava, às vezes, chamar, pegar, chamar um fio para ir chamar ele, ou às vezes vinha outra pessoa porque eu não conseguia levantar. E agora está melhorando? Estou melhorando, graças a Deus, estou melhorando, mas ainda está um pouquinho devagar. Olha, está um pouquinho devagar. Eu falei cirurgia do joelho no 2008, tiraram o joelho fora e punharam outro joelho, né? E daí não sarou até hoje. Eles cortaram em cima e embaixo e punharam outro. Eles falam de, acho que é pra... Gesto, né? Era pra operar outro joelho. Prótese, isso. Era pra operar outro joelho também. Lá em Curitiba, até se fosse uma folha tudo pronta pra operar outro joelho. Colocaram a prótese, né? E daí eu... O meu esposo estava junto comigo e ele, quando eu dei alta, eu disse, não, agora dá outro joelho, você não vai operar ela não porque ela não vai poder caminhar. Sim, sim. Porque eu fiz a cirurgia daqui até aqui, né? Olha só. Eles cortaram fora o pedaço. É. Tiraram a parte do joelho fora inteiro. Tiraram. E punharam o outro. Daí ele não podia caminhar. Ele chamou. Ah, sim. E era pra fazer nesse aqui também. Ficou marcado lá um papel, né? Quando fazia um ano pra fazer esse aqui. Daí ele não deixou porque disse que daí eu não caminhava mais, né? Mas olha, com fé e oração, né? Acreditando sempre em Deus. Com certeza a senhora é uma pessoa que reza, que tem fé. Rezo, sim. Rezo bastante. Rezo pra senhora, pros filhos. Eu agora quase não vou na igreja porque tem dia que eu não posso ir, né? Sim, sim. Mas nós na igreja toda vida, né? Aham. Sempre. O senhor participou também sempre de diretorias aí? Sempre, sempre, sempre de diretoria. A maioria. É. Daqui em Santa Isabel é 20 quilômetros. É. 20 quilômetros daqui lá. Sim. Bom, aqui também próximo a Nova Prata aqui. Nova Prata dá 17 quilômetros aqui. Mais perto ia Nova Prata. É, e tem... Aqui já tem... Até na ponte ali, acho que dá... 2, 3, 4 quilômetros daqui, daí já é carçamento. Tem carçamento. Na subida tem carçamento ali também. Aqui na minha terra tem um pedaço de carçamento também. É, ali no Rufino mora um senhor bem antigo e eu fui no aniversário dele. Como é que o nome daquele senhor que nós fazemos um papo na varanda? Seu tipe, eu acho que o negócio... Hã? Não, não, acho que não é a tílio. Seu... Hã... Ele é um... Ele tá... Bertolino? Hã? Bertolino? Seu Bertolino e Miguel. É, Miguel é... É meio parente da mulher. É parente? Parente. É parente, né? Ah, seu Bertolino e Miguel. Isso, é, é. Conheço ele, fale. Pode contar, pode contar. Então tem os bisnetos, as coisas que vêm aqui nos domingos, né? Porque tem os netinhos pequenininhos e daí agora tem uma netinha pequena que tem dois aninhos e ela apelidou o galo de Bertolino. Bertolino, é. E ele... Nós estamos conhecendo o Bertolino Espazolá. É. E daí, quando eles chegam aí pro caro deles, né? Ela já vem... O Bertolino Biza, tá? Onde tá o Bertolino Biza? Olha, eu fui lá gravar o Léo que me indicou e o Léo também disse que é muito amigo do senhor. Ele e a Beatriz, né? Ele disse, ó, tem que gravar lá com o seu braço. O ano passado, eu digo, um dia a gente vai lá na casa dele conhecer ele. Eu gosto muito de... Porque hoje em dia a piazada de hoje a juventude... Não sabe do sofrimento das pessoas que passaram, né? Hoje a vida é tão boa, tão fácil e eles acham custoso. Aquele tempo tinha que... Logo de... Quando podia caminhar tinha que trabalhar porque a coisa era difícil, né? Hoje as crianças não querem mais trabalhar nem estudar não querem às vezes. É verdade. É. E tem que ficar devarde até 18 anos daí você não trabalha até 18 anos não quer mais. É verdade. É verdade. Se você acostumar a trabalhar de novo aí sempre trabalha. E o que o senhor deu para os seus filhos o senhor ensinou a trabalhar. Foi isso, né? Eu dizia semana retrasada também que o meu pai faleceu há poucos dias. Olha, uma coisa que os pais deram para a gente ensinar a trabalhar respeitar as pessoas ser educado é isso, né? É. É em primeiro lugar mesmo. É. É verdade, é. Pois é. E o senhor é feliz? Graças a Deus. Torce para algum time ou não torce para nenhum time? É para o Colorado mas às vezes me deixa no banco daí perde. O senhor jogava bola também quando era mais novo? Só contar no quartel. Se não, não. Fora do quartel, não. Então eu jogava bocha. Bocha? Bocha eu gosto muito. Bocha. Tinha cancha de bocha aqui nas comunidades? Tem. Tinha, tem ainda. Até agora ainda joga ali. Ainda joga uma bochinha. Joga, joga. É bom. Esse tempo estava proibido tomar cerveja ali os padres tinham proibido mas aqui no Arte União eles não respeitaram. Eles jogaram o campeonato daí no campeonato tinha que ter cerveja. Tem que ter cerveja. Escondido mesmo. Tinha cerveja. Tinha que ter cerveja, né? Ficaram campeão umas quantas vezes aqui daí. Ó, que maravilha. Que beleza, que beleza. A gente fica feliz de conhecer um pouco da sua história aí pra contar pra as pessoas saberem que aqui na Linha União 20 quilômetros de Santa Isabel mora o Sr. Brás e a Dona Lubertina que casaram umas 10 vezes tiveram 10 filhos né? E que são felizes, né? É, tem que ser feliz porque chega assim a noite que eu choro às vezes assim mas quando a gente que fica um pouco nervoso de noite daí eu choro bastante mas outros dias cedo a gente tá feliz. Tá feliz, tá feliz. Eu queria agradecer o senhor de contar um pouco você não podia ficar conversando umas duas horas mais ou menos sempre tem história pra contar, né? Tem, ah tem até quando nós tava abrindo estrada ali no pra bando da anunciação aí deu um pedrão lá no meio da serra lá e daí não não tinha jeito de quebrar nós puxava fizemos fogo bem quente lá fogo bem grande depois puxava água lá debaixo nas costas e jogava água naquela pedra pra lá trincar pra quebrar daí os caras se queixavam mas daí é difícil não sei o que digo nem é nada você nem esquenta a cabeça daqui cem anos vai ter asfalto aqui eu falei daí eu não sabia o que era asfalto não conhecia digo lá em Porto União de Curitiba Porto União lá onde eu vim já tem asfalto digo é que nem aquelas lousas que tem que antigamente não tinha caderno digo o asfalto é que nem é isso ali e daí não precisa corrente não churra o pneu nem resbala nem nada aí uns caras mas será mesmo que tem esse terro de asfalto só nem conhecia, né? com cinquenta e três anos veio asfalto não levou cem não levou cem anos pra vir asfalto o senhor com oitenta e quatro anos vai fazer oitenta e cinco agora em maio, né? graças a Deus tá bem de saúde? como é que tá seu braço? não faz um ano e sete meses que eu fiquei doente me deu o tal de herpes não sei se o senhor ouviu falar me deu um cobreão aqui na costela e até agora dói e tá me doendo um pouquinho tem que de noite me incomoda pra dormir mas eu virei até criança uma diarada ali não conseguia tomar banho nem descer a roupa os filhos que tinham que vir me cuidar hoje graças a Deus tô me recuperando ainda não tô dirigindo eu tô pegando isso pra dirigir hoje fui pra cidade por azar a minha caminhoneta eu acho que tá se emancipando tá com vinte anos, né? esses dias eu fui pagar imposto não me cobraram hoje ela ela quis ficar na estrada veio ali perto parou lá não quis ir mais daí um sobrinho meu pegou um trator me trouxe até ali os filhos esses que moram aqui perto esses pessoais tá sempre sempre por aqui aqui é um local tem muita árvore eu vejo ali caixinha de limãozinho ali daquele eu chamava de limãozinho não sei eu chamo de mirim agora tem só mais uma tá certo abelha também deve ter por aqui abelha eu não tenho o meu filho tem lá caixa de abelha eu aí só tenho no mato tem no mato ali tem abelha eu não mexo com abelha mas tem no mato tem então vamos mandar uma música pra todo esse povo aqui da região já que o senhor disse que vocês escutam a Rádio Ampere a gente fica feliz a gente sempre tá lá mandando música cheguei em algumas casas aí o seu Hélio conheci pela voz a gente tá lá sempre levando alegria e daí tem o padre lá de Ampere que era vizinho nós aqui ah o Álvaro né o padre Álvaro o senhor sabe que esse programa o primeiro programa que eu gravei foi com o Frei Álvaro é no dia 10 de fevereiro de 2017 já fez um ano é isso? o senhor conheceu bem o Frei Álvaro? sim conheci ele piá imagina ele era pequeno quando eu entrei o piá meio arteiro só gostava de jogar bola é eles tinham um time de bola só da família é tinham 11 jogadores família olha o pessoal ele morava aqui por perto então? é ali no São Pedro é da 6 quilômetros daqui a mãe dele é viva ainda é viva né olha pessoal estamos aí um amigo do Frei Álvaro inclusive eu tinha 2 irmãos dele moral de vizinho 3 aqui até 11 sou com o padre sou padrinho em casamento dele um irmão dele os senhores que gostam de música do Jair vamos tocar um desafio tem aquilo não sei qual do desafio que o senhor prefere também tem tem vamos tocar na sombra do arvoredo porque aqui tem bastante árvore né aqui tem graças a Deus aqui e a senhora tem muitas amigas aí? tenho tem bastante agora não porque assim amigas são mesmo mas gente doente não pode sair mas amiga sempre teve bastante sempre teve bastante tem tem a capelinha que visita as casas aqui também? primeiro nós tinha agora não temos mais muito longe né não a igreja é perto aí mas não sei parou 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 as capelinhas parou as capelinhas ah sim sim então vamos mandar essa música na sombra do arvoredo para os amigos do seu Sebastião Brás não é que que mora na linha Alto União tem União do Oeste que é onde mora o Léo né é mas é esquina gaúcha ali onde mora o Léo ele pertence para a União do Oeste mas tem tem um lugar para cima da casa dele um grupo ali que tinha aula né esquina gaúcha o nome ali tá bom pessoal olha hoje o nosso papo na varanda então foi com o seu Sebastião Brás que tem oitenta e quatro anos e a sua esposa dona Albertina né que ele se apaixonou e dentro de três quatro meses namorou casou e fez lua de mel no colchão e fizeram dez filhos dois inclusive numa tacada só o Valdir e o Fomor tudo é alegria né uma vida ele dizia para mim assim eu quero um gêmeo para um casal de gêmeo dois piar dois piar para ajudar o pai ajudar a mãe tá certo e que também trabalhou de parteiro pessoal foi né se o nome é esse né trabalhou de parteiro ajudando o pessoal muito obrigado por você nos receber aqui por nada tudo bem eu que fico agradecido do senhor ter vindo visitar nós aí conhecer nosso rancho aí né não fique tranquila deixamos então a música do Teixeirinho na Sombra do Arvoreiro e prometemos voltar no próximo final de semana com mais um Papo na Varanda se Deus quiser sempre sobre a história contada aqui A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região Ampere